E sejam todos muito bem-vindos galera a mais um vídeo aqui do canal Yashiki The Farm Simulator 22 E moçada, terminei sendo o nosso episódio 88 aqui da nossa série aqui da Fazenda Azurra E moçada, temos aí com mais um episódio show de bola aqui da nossa série pra vocês Moçada, hoje temos aí pra estarmos finalizando o nosso plantio aqui na Fazenda E também estarmos comprando a nossa nova colhedeira aqui pra série né gurizada Sim, vamos estar comprando a colhedeira nova pra Fazenda hoje E é claro galera, eu espero que vocês curtam qual vai ser a nossa nova colhedeira Provavelmente vocês já viram a colhedeira na capa do episódio e também aí no nome do vídeo né Sim, a gente vai comprar uma John Deere galera, uma S440, uma colhedeirinha bem top Eu acho que vai ajudar bastante a Fazenda Além disso é uma colhedeira não tão grande né, ela vai aí na 25 pé Então eu acho que é uma colhedeira que vai ajudar bastante a série gurizada E é claro, já deixa teu hashtag S440 aí nos comentários gurizada, beleza? Bom, vamos lá então, boa hora, finalizar o plantiozão aqui Depois a gente tem alguns outros serviços pra estarem sendo feitos aqui na Fazenda galera, beleza? Então acaba que vai demorar um pouquinho pra gente ir lá comprar a colhedeira Mas é claro, vai dar tudo certo gurizada Bom, é claro, amanhã provavelmente já vamos começar né, inaugurar nossa S440 gurizada Pois tá quase na hora da gente iniciar nossa safra de inverno né, a colheita de inverno gurizada Então tipo, tá tudo nos conformes, combinados e planejados né, gurizada Pra que amanhã a gente já inaugure a colhedeira Hoje comprando ela né, amanhã a gente já inaugura E já mata a vontade de colher com ela né, gurizada Beleza? Bom, é claro, bastante inscrito falou também Comprou uma TC59, uma 5090 As outras colhedeiras Então assim ó, como a gente trouxe no Holland agora Vamos trazer uma outra marca Daí futuramente eu trago outra marca E assim a gente vai diferenciando um pouco galera a série E as marcas na questão de colhedeiras, tratores né Inclusive a gente pegou um trator da Stara Então tipo, bem diferente né, querendo ou não Beleza gurizada Tem uma passadinha aqui Beleza, fechou o brinque gurizada Plantiozão do nosso soja aqui no nosso campo Finalizado Vamos subir ali pra série agora pra gente poder Lavar o trator né Claro, vou deixar pra lavar depois A gente já vai pegar a TC nossa, a nossa 5070 TC lá pra baixo Já vender ela também gurizada Pra gente poder comprar a nossa S440 Bom, só lembrando Vamos ter que pegar uma grana do banco emprestada Infelizmente gurizada Porque eu acho que não vai fechar o... O pila né Eu acho que o pila da outra máquina é um pouco mais caro gurizada Mas dá nada não né Faz parte Tá Beleza gurizada, vamos deixar aqui Deixa eu pegar a colhedeira Bom, vamos lá moçada Só lembrando né A nossa TC 5070 aqui gurizada Foi uma bela de uma aquisição pra fazenda né Foi uma colhedeira top Mas só que o que acontece gurizada Ela é bugada né Quando você aperta pra deixar a palha galera Olha o jeito que a colhedeira vira né Viram transformes né Pois é moçada Então É claro, a gente vai tá trocando a colhedeira Por isso A gente precisa da palha né Infelizmente gurizada A gente precisa largar a palha No curral dos porpos Precisamos largar a palha no curral das vacas E a gente ficar comprando os faros de palha toda vez E for precisar colocar lá Gurizada não vale a pena né Acaba que o lucro que a gente teria com o leite das vacas Com a vinda da carne dos porcos Vai tudo comprando palha Comprando suplemento mineral Essas coisas né Então não vale a pena É por isso que a gente vai Investir na colhedeira nova gurizada Fechou Foi top Ter a TC na fazenda Valeu bastante a pena Foi bem top Os vídeos que a gente gravou com ela Vocês inscritos curtiram bastante Então o importante é isso gurizada Galera Lembrando a vocês inscritos também E A partir dessa semana que vai entrar agora A gente vai tá fazendo live em plataformas diferentes né Então você inscrito que ainda não acompanha as nossas lives galera Segue nós lá no insta Que lá no insta gurizada tem a nossa agenda Beleza A partir dessa semana a gente vai começar a fazer live na roxinha galera Beleza Link na descrição Vamos começar a fazer live também aqui no youtube Às quarta-feira Então é claro Tem as lives no Teco Teco também gurizada Então tem três plataformas de live Pra vocês inscritos acompanharem nós E eu garanto a vocês que vai ser bem top aí A nossa programação de live gurizada Beleza Bom Chegamos aqui na loja Tá Hora de vender a nossa TC né gurizada Vamos lá né Vamos consertar ela aqui Repintar Vamos vender por 154 mil Vamos consertar a plataforma Revender a plataforma também Beleza Fechou os 532 mil Sim Agora a gente vai ter que ir pra hora triste Algo que a gente não tava fazendo na série né galera Que era pegar dinheiro do banco emprestado Sim Mas vamos ter que pegar infelizmente Beleza Mas nessa safra a nossa ideia já é Começar a pagar o banco Pra gente não ficar devendo Muita grana pro banco Então Caso eu me esqueça de pagar o banco Comentem aí gurizada Cobrem aí o pagamento do banco Pra gente sempre Manter a nossa fazenda Sem dívida Beleza Bom Vamos lá gurizada Bora Pegar a máquina aqui Aqui ó galera Beleza S440 A gente já tem ela editadinha Tudo bonito né gurizada Ó Tem as anteninhas PX Tem também as bandeiras do Brasil Ali em cima Tem os adesivos Tem lona Tá bem bonitona a nossa S440 Curizada Vocês vão curtir bastante Ela aqui na fazenda Bom Bora lá então Bora colocar o Starfire nela Trocar os pneus aqui também Roda duplada Pera aí gurizada Deixa eu ver aqui Eu vou ver se eu consigo trocar esses pneus dela galera Não gosto dessas rodas dupladas dessa colherdeira aqui Tá Eu acho que era esse outro aqui mesmo gurizada Beleza Bom Bora comprar Oitocentos e oitocentos e oitenta e três mil reais É minha cara né Mas vai fazer o que né gurizada Faz parte da vida do gaieteiro Bom Agora vamos Pra parte da plataforma da colherdeira aí também A parte da plataforma galera É essa aqui ó 125 pé 125 pé é complicado né 25 pé gurizada Ah vou ter que pegar uma graninha Ou será que eu pego 22 pé gurizada Pra não ficar tão grande Fugir tanto da realidade da fazenda Eu acho que eu pego ela 22 né E eu não quero pegar mais dinheiro do banco gurizada Eu vou pegar ela na 22 pé moçada Beleza Vai ficar um pouco pequena Mas o que acontece A gente troca uma de 20 por uma de 22 Então não dá muita diferença Igual vocês inscritos falaram que não Não era pra mim pegar uma colherdeira tão grande Pra não fugir tanto da realidade da fazenda né Então Acho que não vai mudar muita coisa É claro que não muda muita coisa O 22 pra 25 Mas de 20 pra 25 muda Então Tá aí gurizada Nossa S440 moçada Bom lembrando Se você inscrito ainda não deixou a nossa restaura Hashtag S440 nos comentários Deixa a hashtag aí gurizada E bora que bora hein Vamos subir lá pra fazenda agora Com a bichinha lá Amanhã já tem colheita com a bruta gurizada Quem já tá ansioso pro episódio amanhã hein Aíza Aí sim gurizada Bora que bora hein A gente não tem plataforma de soja De milho pra ATC né Vou até dar uma conferida aqui hein Eu acho que não gurizada Não tem como comprar pra essa né É verdade Tem nada na promoção Nada que me interesse Será na promoção Não Mas galera Lembrando A gente tá devendo 500 mil pro banco né 600 praticamente A gente aí tem que pagar 700 galera Por quê? Porque a gente tá jogando Meio que com uma taxa de juros né Então a gente aí tem que pagar Um pouco a mais Do esperado pro banco né Então Aí é complicado né gurizada Eu curti bastante a compra da colideira gurizada Acho que Não porque ela é da John Deere né Vocês inscritos sabem que eu sou fã da John Deere Mas Do meu ponto de vista gurizada Uma ótima compra pra fazenda gurizada Eu acho que uma das melhores opções Que a gente tinha no mercado Pra buscar De colideira era essa Do meu ponto de vista Vai ser muito útil Vai ajudar muito a fazenda Além disso É uma colideira Bonitinha No meu ponto de vista Eu acho que vai ajudar Bastante gurizada Tem tudo pra dar certo Na série Às 440 E claro né moçada Já comenta aí O que que você inscrito acha E é isso Vamos que vamos Agora vamos dar um banho No nosso estar Olha lá gurizada Vamos deixar aqui A colideira Beleza moçada Que tá bom demais Aí ó Passar aquela aguinha Aqui Nosso barracão Que tá meio desorganizado Gurizada Tá beleza galera Deixa eu ver Deixa eu ver o que que eu vou Tenho que fazer aqui Pra tentar organizar Esse barracão Da fazenda O barracãozinho Desorganizado Né gurizada Tem algumas coisas Aqui que eu vou Tenho que tirar daqui Moçada A plantadeira Eu vou tentar Colocar de lado Lá no barracão Pra ver se sobra Um espaço Maior pra mim Gurizada Tá beleza Tá beleza Olha aí a física, né, gurizada? Vocês viram, eu nem enroscou e a bazuca se mexeu lá, né? Pois é, gurizada. Tá, o que acontece, galera? A ideia minha é tirar aquela grade de lá. No caso, colocar a grade lá do lado da plantadeira. Eu acho que vai dar certo a ideia. Deixa eu pegar o John Deere aqui. Por causa que o John Deere é o bazuqueiro. Tá, beleza, gurizada. Será que eu consigo engatar essa plantadeira no... Meio que no piso aqui, gurizada? Consigo, pra vocês verem só como é o farm, né? Tá, beleza, gurizada. Agora eu estaciono ela aqui, ó. Aí, gurizada, acho que... Bom, agora o que eu vou fazer? Vou erguer o cabeçalho, né, da plantadeira aqui, né? Algo que eu não fiz antes, gurizada. Aí, ó, até agora fica bem mais espaçoso, ó. Até agora o que eu faço, ó? Já pego, já engato essa grade aqui. Já meto essa grade lá pro outro lado lá, gurizada. Ah, acho que eu vou ter que engatar com outro trator mesmo. Não vai ter muito o que fazer. Aí, gurizada. Vou pegar o outro trator aqui. E aí, eu vou pegar o outro trator aqui. Vai pedir pra engatar o que, gurizada? Ah, eu posso engatar a plantadeira na frente do piso, né? Do trator. Aí, ó, gurizada, ó. E agora, depois, eu entro com a bazuca bem lá no... No meio ali da forrageira e da... Da grade, gurizada. E é isso aí. Beleza, barracãozinho? Ficou um pouco mais organizado de volta, gurizada. Eu acho que ficou melhor, beleza? Bom, moçada. Vamos finalizando por aqui o nosso episódio de hoje aqui da nossa série. Tranquilo? Amanhã, temos aí com mais um episódio show de bola da série pra vocês. Iniciando a nossa lida da cevada aqui na fazenda. Tranquilo? Bom, então é isso, moçada. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. É nóis, aleu. Falou, gurizada.